Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal 1 por hora com o Rodrigo Matar, olha, desculpa, mas hoje o traje tem que ser esse aqui, né? Aliás, salvações tricolores, faço ela imediatamente com os gols de Germancano, que homenageia Lorenzo e Leonela, fez ontem dois gols, os artilheiros da Libertadores têm que aturar, vão para Porto Alegre para pegar essa vaga para tentar chegar a mais uma decisão da Libertadores, a primeira, depois de 15 anos, quem sabe o Flusão, me dá essa alegria, em 2023, só em Campeonato Carioca não basta, queremos algo muito maior e tomara que o Fluminense alcance. Não vai ser fácil, primeiro o Internacional, confronto dificílimo, vocês sabem, e depois ou Boca ou Palmeiras, Boca tem mais título internacional, continental, todos os três times juntos, especialmente o Fluminense, que lamentavelmente ainda não conquistou nenhum, mas pode ser o dia, pode ser a hora em 4 de novembro desse ano, o dia de uma reparação histórica, o Fluminense campeão continental da América do Sul. Bom, isto posto, alegria do youtuber à parte, vamos de Minis com História nessa sexta-feira, vídeo inédito, a voz está um pouquinho embargada, então peço desculpas a vocês por qualquer falha que ia acontecer no áudio durante a gravação. Pois é, e Minis com História traz a grande vedete deste livro, inclusive, não é o mesmo carro, mas é a mesma equipe. Vocês já devem saber de quem eu estou falando, se vocês não entenderam, eu posso pegar a placa e mostrar, né? Olha aí, quem é a estrela da vez em Minis com História? A Minardi, e com o modelo N185, o primeiro carro que correu da equipe na Fórmula 1. Alexandre Sampaio foi o autor do envio, aliás, sigam mandando as suas preciosidades para milph.gmail.com, o endereço também está no link da descrição, está na descrição do vídeo, tem tudo o que vocês puderem mandar, deixe o seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo, faça o canal crescer, toda aquela dica que a gente dá sempre. Mas o Alexandre Sampaio tem a Minardi M185 e fez questão de mandar a miniatura desse carro, que foi oficialmente o primeiro carro da Minardi que mandou, que andou numa prova de Fórmula 1. 340 GPs que a equipe disputou em 21 temporadas, entre 1985 e 2005, e a estreia foi no Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 7 de abril daquele ano de 1985, no grande prêmio de Jacarepaguá, com o piloto italiano, o Pierluigi Martini, que foi escalado para estrear pela equipe italiana, o Pierluigi, sobrinho do Giancarlo Martini, que foi o primeiro piloto da Minardi a andar com carro de Fórmula 1, e não foi o Minardi, foi uma Ferrari da antiga escuderia Everest em 76. A Minardi passou a ter seus carros com o nome próprio em 80 na Fórmula 2 europeia, e depois de todo o tempo que ela esteve por lá, até o anúncio do fim daquela competição para dar lugar à Fórmula 3000, a Fórmula 2 acabou em 84, a Minardi nem atualizou o carro que era o M283, fez uma versão, na verdade, a 283B não fez, a 284, e concentrou na construção do primeiro carro de Fórmula 1, que estrearia em 1984. O Minardi M184, inclusive, foi concebido para receber o motor Alfa Romeo V8 Turbo, que era um motor de oito cilindros e sem injeção direta de combustível, era um carro com injeção mecânica de gasolina. Então, fatalmente, a equipe teria problemas e a Minardi optou por não disputar o GP da Itália, que teria sido a estreia da equipe na Fórmula 1. Optaram por reestruturar a casa e aí sim para a 85 trazer a equipe para a Fórmula 1. E de realçar que essa estreia da equipe, o staff da Minardi, contava com apenas 12 pessoas, incluindo o próprio Jean-Carlo Minardi. Então, era uma equipe com pouquíssimo recurso técnico, financeiro e tudo o mais, mas tinha gente muito competente ali, pelo menos para tentar fazer alguma coisa no que se referia a essa área tecnológica, porque o designer do carro é o Giacomo Carini, o mesmo que ajudou com o Luiz de Marmillori, o Ricardo de Vila, a reestilizar o Copensucar F5 e fazer o F5A, que foi o melhor carro da equipe brasileira da Fittipaldi na Fórmula 1. Depois eles fariam o mesmo com o F6A, mas o F6A não teve a mesma eficácia do F5A, até porque nem podia, o F6 foi um carro fracassado desde o começo. E aí o Giacomo Carini projeta o M185 Laminar, de um primeiro carro da equipe, que recebe nas primeiras provas o motor Ford Cosworth, enquanto o motor 690-15 da Motori Moderni não ficava pronto. Motori Moderni, uma firma criada por Piero Mantini para suprir motores de Fórmula 1 e também esses motores seriam vistos no Campeonato Mundial de Endurance, na classe C2, nos projetos Argo, de Joe Marquardt. E esse motor, Motori Moderni, era um projeto do antigo engenheiro Carlos Chitti, que trabalhou na Ferrari, que fez a Sharknose de 1961, campeão mundial com o Phil Hill, que fez a equipe ATS italiana, porque houve a ATS alemã, a ATS italiana baseada em Bolonha, onde o Chitti era o engenheiro-chefe, e havia Romulo Tavoni como um dos corresponsáveis pela escuderia, aliás, o Romulo também foi um dos dissidentes da Ferrari, brigaram na Ferrari, tanto o Chitti quanto o Tavoni, saíram de Maranela e foram para a ATS. Depois o Carlos foi trabalhar na Autodelta, foi ser engenheiro da Alfa Romeo, fez os projetos de motor, do motor 12 cilindros, da Alfa Romeo V12, fez o motor Alfa Turbo e faria o motor imoderno. Aí já um motor com injeção direta de combustível, um motor que debitava 720 HP a 11.300 rotações por minuto na estreia desse carro. E o M185, quer com o Cosworth, quer com o motor motor e o Modern, só terminou duas provas. Era um carro que tinha grandes deficiências, como a gente já frisou aqui, em algumas pistas era melhor que a Tyrrell, claro, pela absoluta falta de potência e obsolescência dos motores Cosworth V8, em alguns casos era melhor que o Hanhardt, mas era normalmente o pior carro do grid quando a era turbo se concretiza, quando a Tyrrell recebe os motores Renault, aí sim o Minardi era o pior carro do grid. E o Pierre-Louis de Martini, que era um piloto de pouca experiência, não pôde fazer muita coisa. Terminou o GP da Bélgica em 12º lugar e foi oitavo na última etapa do campeonato, o GP da Austrália em Adelaide. No sistema atual, o Martini teria pontuado no seu ano de estreia na Fórmula 1. Mas como foram inúmeros os problemas, e em 15 corridas que a Minardi disputou, com exceção do GP de Mona, quando ela não se classificou, porque o grid era limitado a 20 carros e havia 26, 27 naquela temporada, a Minardi abandonou 13 vezes, então, para o Martini não ser queimado, ele voltou para a Fórmula 3086. E aí, para 85, a 86, desculpe, a Minardi dobra parada, vai para o segundo carro, traz o André de Césares e efetiva o Alessandro Nanini, que estava no World Sports Car Championship como piloto da equipe Lancia. E aí é usada a versão B desse carro, desse projeto do Giacomo Cagli, cuja miniatura o Alexandre Sampaio apresentou. De resto, a gente sabe que a Minardi demorou muito para marcar seu primeiro ponto, foi muita luta, foram mais de 50 grandes prêmios até que o P. Luiz Martini, que voltava à categoria, que retornava na corrida do seu regresso à Fórmula 1, o Martini marcou ponto. Foi sexto colocado no GP dos Estados Unidos, em Detroit, no ano de 88. E daí a equipe conseguiu emplacar alguns resultados bem legais, a liderar a corrida com o próprio Martini, a largar na primeira fila com o Martini, que foi, inclusive, o piloto que mais provas disputou pela escuderia italiana. Deixe-me ver aqui. Eu estou até com o livro na mão, com o Saudades das Pequenas na mão, mas tenho certeza que o Martini foi o piloto que mais provas disputou. E foram 102. 102 corridas que o Martini disputou pela Minardi, de um total de 118 da carreira. 102 o Martini correu pela Minardi. Então, das 340 que a equipe de Feinza disputou na Fórmula 1, 102 delas foram com o P. Luiz Martini, guiando carros com os numerais 29, que foi o carro, o numeral da estreia dele, 24 e 23. 23 foi o numeral com que o Martini foi mais conhecido. 24 ele assumiu. Na segunda metade do campeonato de 93, quando o Fabrício Barbasa saiu. Não tinha também mais condição de pagar pela vaga. Foi um acordo de meia temporada. O Barbasa não honrou o compromisso, não conseguiu verba. apesar de ter pontuado, o Martini não. É bom que se diga que o Martini em 93 não pontuou pela Minardi. Mas ficou aí pro Folclore. O M185, o primeiro carro da equipe, que estreou largando de último no GP do Brasil, com um tempo de 1,44, um tempo lentíssimo. E claro, pela inexperiência, pela falta de potência do motor, motor e moderno, faltaram resultados, sobraram abandonos, a equipe só marcou presença, terminando recebendo a quadriculada duas vezes naquele ano. E assim terminava em 85, o primeiro difícil ano de estreia da mais saudosa, das saudosas pequenas da história da Fórmula 1. A equipe Minardi, do grande Giancarlo Minardi, do apaixonado, obstinado, pela competição. Que começou como Scuderia Everest, que virou a Minardi, e aí, agora é a Alfa Tauri. Já foi Toro Rosso, agora é a Alfa Tauri, pode ser Hugo Boss. Gostei muito, não. Para a temporada 2024, final de Fórmula 1. Então é isso, sexta-feira que vem voltamos com mais Minis com História aqui no canal, e se liga porque segunda-feira tem a nossa resenha ao vivo do pós-grande-prêmio da Itália de Fórmula 1, eu e Fred Sabino. Combinado? Te cuido, internacional. Saudações, tricolores. Bom final de semana a todas, bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.